Mais uma vez, eu vou reiniciar dando Como é que está? Tudo bem com vocês? Nós vamos começar essa live, como eu já estava falando, vamos iniciar essa live sobre como conversar em inglês em situações específicas. E daí nós vamos falar de uma situação específica que é quando você estiver no aeroporto, quando você for fazer o seu check-in para uma viagem internacional, como é que você vai conversar em inglês? Antes da gente falar exatamente, entrar no diálogo, eu queria só falar por que eu quis fazer esse diálogo. As pessoas que responderam a pesquisa que eu fiz falaram principalmente de pronúncia e de listening. Hello, you can! As pessoas falaram de pronúncia e listening, foram os dois tópicos mais pedidos. E dentre esses dois tópicos mais pedidos, eu fiz uma live mais voltada para pronúncia e outra live mais voltada para listening, para compreensão oral. A live número um foi toda falando que se a gente compreende, se a gente pronuncia bem, a gente pode compreender bem o que o americano está falando. Isso a gente falou na live número um. Depois na live número dois, é o que a gente precisa saber sobre o inglês para tentar compreender bem o inglês. Porque muitas vezes a gente tem a pronúncia parecida com o português, a gente só pensa que o americano vai falar inglês daquele jeito que a gente está acostumado a ver o inglês escrito. E aí a gente conecta a pronúncia do português ao inglês escrito que a gente conhece, e a gente não sabe exatamente o que esperar do inglês falado, porque a gente não está acostumado a ouvir o inglês. Então, no colégio, muitas vezes, a gente aprende inglês, aprende textos, aprende tradução de textos, aprende regras gramaticais, e isso ajuda a gente a entender, ajuda a gente a entender os americanos. Quando a gente vai aos Estados Unidos, vai a qualquer outro país, esse conhecimento que a gente normalmente adquire no colégio, ele vai ser realmente útil para a gente chegar no país e deslanchar no idioma? Normalmente, não. Normalmente, esse inglês que a gente aprende no colégio, ele vai servir para a gente escrever um e-mail, para a gente ler um texto, para a gente usar mensagens escritas, isso para quem for bom aluno e prestar atenção em todas as aulas. Para a gente corrigir um texto a nível básico, mas não vai ser tão útil assim, para a gente chegar e conversar nos Estados Unidos, na Inglaterra, no país onde o inglês é a língua oficial. Então, é importante, eu não estou falando que todos os professores de colégio façam assim, tem professores de colégio que fazem de uma forma maravilhosa, que dão conversação para os alunos, mas, infelizmente, os currículos das escolas, os currículos das instituições, não permitem que a gente trabalhe com a conversação em inglês, em sala de aula. Depois, o número de alunos por sala, 30, 40 alunos por sala, também não permite. Então, é importante, hoje em dia na internet tem tanto material bom, tem muito material duvidável, também questionável, mas tem muito material bom, muita gente consegue, hoje, aprender inglês, só de pegar material gratuito que tem na internet. E um dos materiais que eu estou propondo é esse daqui. Se você me seguir e você tiver uma constância, pegando materiais meus, eu vou começar a agendar uma live semanal, também, para ter sempre um conteúdo que eu possa transmitir para você, para você aprender legal o inglês. Então, isso vai ser muito legal. Agora, se você quiser fazer um curso de inglês, mas tem curso de inglês que também fica nessa coisa de ensinar gramática, ensinar regra gramatical, regrinha, 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 ensinar, traduzir vocabulário, não é por aí. Você tem que pensar em como, qual é a melhor forma de aprender o inglês. Você tem que ouvir, 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 repetir, repetir, repetir. Só depois disso, você pode ler o que você ouve e repetir. O mais importante é a gente aprender como uma criança, ouvindo primeiro muitas vezes, repetindo muitas vezes, tentando falar, aí depois que a gente vai ver a parte escrita. E eu fiz isso no Great English Now. Great English Now, material que eu mesmo preparei, juntando, compilando coisas assim dos 30 anos, compilando ideias dos 30, mais de 30 anos de experiência que eu tenho. Eu tenho 35 anos como professor de inglês. 35 anos como professor de inglês, não são 35 dias. Então, eu peguei todas as ideias, as melhores ideias desses 35 anos, e eu transformei em um material que vai fazer você falar inglês. Qualquer pessoa vai poder falar inglês, porque está tudo bem explicado nesse material. E eu começo do zero, eu pego do zero, mas eu vou avançando, tá? Nos seis meses de curso, você vai poder ver coisas de até dois anos, ou às vezes até mais. Às vezes, tem coisas no curso que eu estou colocando que você só vê num curso regular depois de três anos que você está estudando. Então, tem material até relativamente avançado nesse curso também. A diferença é que é tudo muito prático. Você não vai ficar vendo regra gramatical, você não vai ficar vendo tradução. Eu trabalho primeiro com a pronúncia, para depois trabalhar a repetição, e aí depois a leitura, né? Porque esse material, o Great English Now, é focado em quê? Na conversação. Em você fluente. É você fluente daqui a pouco tempo. Então, se alguém quiser ter informação, até adquirir o curso, tem esse QR Code que vai ficar aqui, tá? Mas, depois a gente conversa mais também sobre ele. Olha, se você perceber, daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho. Deixa eu só falar agora sobre o que a gente vai falar hoje. Conversation. O que nós vimos anteriormente? O mindset do inglês. Que para você entender o que o americano está falando, e você ser compreendido, você tem que ser esse mindset do inglês. Então, nós vamos ver hoje como utilizar esse mindset do inglês, como usar o vocabulário básico, né? Vocabulário que você tiver. Qual o vocabulário básico que a gente precisa para saber, para fazer o check-in, né? E como é que você vai fazer o seu check-in, quando você estiver lá no aeroporto. Preste atenção que quando tiver um ponto de exclamação, vai ter coisa do quiz, que vai ser, né? Para a premiação no final, ok? Amanhã a gente vai ter a premiação relacionada a ele. Então, presta muita atenção. Eu já falei do Great English Now, né? Estava falando para vocês. Então, essa aula que você vai ver hoje, é uma demonstração gratuita, né? De uma das aulas que tem lá no Great English Now. Então, tem uma das aulas, é uma das aulas, assim, do nível, da unidade 3 do Great English Now. Mas existem aulas mais básicas e existem aulas bem mais avançadas do que essa que você vai ver hoje. Mas você vai ver que como com o inglês básico, você vai poder chegar lá e fazer o seu check-in, tá? E o Great English Now está crescendo o número de alunos, os conteúdos estão cada vez melhores e você vai fazer seis meses de curso. Se você puder se dedicar todo dia, um tempinho a mais, você pode fazer até em dois. Em vez de você ficar seis meses, você vai poder fazer em dois. Porque eu vou liberar esse material em dois meses. Você vai poder se dedicar 15 minutos num dia, 20 minutos no outro, 5 minutos no outro, meia hora no outro. Então, se você todo dia pegar um pouquinho, você vai poder fazer esse material em até dois meses. E depois, se você chegar agora, talvez em até menos de dois meses dê para fazer. desde que você se dedique todos os dias. Então, é importante saber disso. Mas o material é um material de seis meses, que tem conteúdo que em outros cursos você não vê em seis meses não, tá? Você vai ver em dois anos. Então, fique atento. Agora, nós estamos também na nossa Black Friday do Great, presencial. O nosso curso presencial, que está tendo aulas online por causa da pandemia. Mas, tão logo seja liberado, nós vamos voltar. E a nossa loucura que nós estamos fazendo, a nossa Black loucura lá no Great, é que nós colocamos os preços de 2019. Nós apagamos os preços de 2020. Não existem mais. Quem vai estudar em 2021, vai estudar. Se for amanhã no Great, tá? Amanhã, dia 27 de novembro de 2020, se você for lá ao Great, nesse dia, você vai fazer tudo pelo preço de 2019, ok? Então, fique atento. Vá lá, agende o seu horário, tá? Tem aí o número do telefone. Se você olhar ali no cantinho, só ir lá, ó. 981580071. Viviane já colocou também lá no chat. Então, quem está prestando atenção no chat, já está aí. Então, é só ligar, agendar com a Viviane e ir amanhã. A gente está agendando para quê? Para não ter aglomeração, tá, gente? Tem vários pais que já estão procurando vários horários. Então, para não ter aglomeração, a gente está agendando. E é uma loucura, porque preço de 2019 faz uma diferença, tá, gente? Ok. Então, vamos começar. Na live de ontem, nós falamos sobre o mindset do inglês. Como é que você constrói o mindset do inglês? É você, em primeiro lugar, saber que pronúncia que você vai esperar do americano que vai conversar com você. Então, você vai pensar assim, puxa vida, que pronúncia que eu espero? Qual é a pronúncia correta de cada palavra? Qual é a pronúncia correta de cada expressão? E o que eu espero desse americano? O que ele vai falar? Com que pronúncia que ele vai falar? Não é falar What's your name? Então, se a gente pensa na pronúncia correta, a gente pensou na pronúncia correta, a gente já vai começar a ter esse mindset. Para isso, quando a gente está treinando o inglês, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, em ouvir e falar. Deixar ler e escrever para depois. Se a gente foca na leitura, a gente vai falar inglês como a gente fala português. E os sons do inglês são muito diferentes do português. Aí não vai dar muito certo. Para continuar o mindset do inglês, a gente tem que saber as alternativas que existem. Ah, eu só sei falar Hello, how are you? Tá, legal, beleza. Hello, how are you? Eu posso usar em alguns lugares. I'm fine, thanks. Eu posso usar em alguns lugares. Mas, eu não vou chegar Hello, how are you? nos Estados Unidos, que eles têm um pouco de inovação, vamos dizer assim. Eles não querem falar, usar essas respostas quadradinhas, as perguntas e respostas quadradinhas. Então, eu tenho que saber como é que eles falam nos Estados Unidos. Ah, como é que eu fico sabendo disso? Em séries, né? Em músicas, contactando americanos, vendo sites de americanos, vendo blogs de americanos, vendo vídeos no YouTube de americanos, falando, conversando com americanos. Ah, em redes sociais que tem americanos, né? Fazendo jogos, participando de jogos. É muita coisa que eu posso fazer para aprender. Não é, não é ficar lendo, lendo, lendo. Ler é importante. Não estou falando que ler não seja importante. Mas a leitura é para uma outra finalidade. A gente lendo, a gente já sabendo como pronunciar, aí a gente pode ler. Agora, se a gente não sabe pronunciar, começar pela leitura, aí atrapalha boa parte, né? E aí a gente, sabendo as alternativas que os americanos falam, isso ajuda pra caramba, tá? E depois, automatizando as respostas. Como é que eu vou automatizar as respostas? Se alguém me perguntar, How are you? Eu sei que dá pra responder I'm fine, thanks. Mas tem outra, se a pessoa me perguntar How are you doing? Eu posso falar Good. Eu sei que a pessoa não, está querendo falar um inglês mais moderno, um inglês mais informal. Então, How are you doing? Good. Como é que eu faço isso? Praticando. Então, além de ouvir várias, além de ouvir várias pessoas falando, em séries, em filmes e tudo mais, eu também tenho que saber praticar. Eu também tenho que colocar, eu também tenho que falar também. Eu posso praticar como? Com outras pessoas. Eu posso praticar na internet. Eu posso praticar estudando realmente, né? Eu posso praticar fazendo um curso como o Great English Now, né? Então, tem várias formas. Mas, isso foi o que nós vimos até agora. Agora, a partir de agora, eu coloquei até aqui a capa da unidade 3 do Great English Now. Para você ter uma ideia de como eu faço lá no curso, né? Isso aqui é uma demonstração dele. Mas, pode ser útil para você. Então, se você quer voar, quer voar mais alto, você quer pegar um avião, você quer ir para um outro país, você, como é que você vai fazer o seu check-in no aeroporto? Tipo, quando você for fazer uma transferência, você chegou no aeroporto, você tem que ir para o outro. Ou você vai visitar várias cidades americanas, por exemplo, mas, você vai de avião, de uma para a outra. Então, como é que você vai fazer o check-in no aeroporto? É importante a gente saber isso. Então, essa lição é qual é o vocabulário que a gente usa para viagem? Qual é o vocabulário que a gente usa em viagem? Então, o tem aí, você vai ver, tem aí o que é aquilo ali? Um airport. Então, é um aeroporto. Airport. O mais importante é você ouvir, você saber do que eu estou falando. Olha lá, eu estou falando de um airport. Se você não, se você ver por escrito, você vai querer falar igual português, mas primeiro pensa, ouve e repete. Airport. Airport. Depois você pode ver por escrito. Olha lá, olha a palavra por escrito como é que é. Airport. 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 Ok? Then, airplane. Listen. Airplane. Airplane. Repeat. Airplane. Airplane. We can say airplane or we can also say plane. 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 As duas formas estão corretas. Airplane or plane. Ok? And who's that person over there? She's a flight attendant. flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Ok. A flight attendant é interessante que tem duas palavras. Quando tem dois substantivos em inglês normalmente o primeiro é mais forte. Então, olha lá. Flight attendant. She's a flight attendant. So, é difícil? Então, ouve de novo. Ó. Flight attendant. Flight attendant. Now, repeat this, please. Flight attendant. Flight attendant. Ok. Now, let's see how it's spelled. Oh, look. Flight attendant. Flight attendant. Ok? Who are those people on the airplane? Quem são aquelas pessoas? They are the passengers. 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 Look. Passengers. Passengers. Tudo isso está no aeroporto. Pode ser. A gente não vai usar todas essas palavras hoje. Mas, pode ser que você precise de falar. Eu preciso falar com a flight attendant. Eu sou um passenger. Você vai ouvir falarem assim, passengers no voo tal, não sei o que. Então, é importante falar sobre isso. É importante saber esse vocabulário. Ele é bem legal. Ok? Agora, isso não é qualquer curso de inglês que ensina no Copeço. tá? No nível básico. Tem curso de inglês que só ensinam isso no nível avançado. Agora, se você quer aprender inglês rápido para fazer uma viagem, você tem que aprender isso logo de cara. É importante. Ok? Alright. Now, look at that. That's a seat. Seat. Como é que a gente fala o lugar onde a gente senta? No Brasil, a gente diz que eu vou sentar numa poltrona, numa poltrona, perto da janela, uma poltrona na janela. Mas, em inglês, se a gente pensar em poltrona, a gente vai traduzir poltrona. Poltrona em inglês é armchair. Só que a gente não fala que o avião tem armchair. A gente fala que o avião tem o quê? Seat. Seat. Que é o lugar para sentar. Seat. So, repeat this, please. Seat. Seat. But, that seat is a special seat. It's a special seat. Many people like that seat. That kind of seat. Because it's a window seat. Window seat. Window. Olha lá. Window. A window seat. Window seat. Lembra que eu falei que a primeira palavra é mais forte? Window seat. Window seat. Você gosta de quando você viaja de avião ou quando você viaja de ônibus ou de trem? Você gosta de window seat. Window seat. É essa seat que fica do lado da window. Tem gente que gosta porque pode ver tudo que tem lá fora. Pode ver o que está passando lá fora. Então, window seat. Olha lá. Window seat. Window seat. Window seat. But, what are the other seats? that are not the window seat. You have the window seat. You have the middle seat. And the aisle seat. Ok? Window seat. Middle seat. And aisle seat. So, window seat é aquela que você pode ver tudo. Window seat. É claro, quando o avião estiver lá a não sei quantos pés de altura, você não vai ver nada. Você só vai ver as clouds. Só as nuvens. Se você viajar de noite, aí não vem nada mesmo. mas, quando você está decolando e aterrissando, dá para ver muita coisa. É muito legal fazer isso. Então, window seat é aquele que fica lá, perto da window. Ok? Depois, tem middle seat. Middle seat é que está entre a window seat e a outra. Então, ela está middle. Ela está aqui. Tem uma de um lado, a outra do outro. Tem a middle seat. Então, repita isso, por favor. Middle seat. Middle seat. Middle seat. Então, tem a de um lado. A de um lado. A de um lado. É next to the aisle. What is the aisle? The aisle is where people walk. People walk on the plane. People walk on the aisle. So, there is the aisle. So, the aisle seat é aquele lugar que fica perto daquele lugar que dá para andar. de aisle. Chama aisle. Aio. Onde é que tem aisle? Ah, na cesta, lá na cozinha, tem aisle. Não, não estou falando de alho, não, gente. Estou falando aisle. Aio. 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 Olha lá, repete isso. Aio. Aio, aquele negócio comprido onde as pessoas andam. Preciso traduzir? Não preciso. Mas tem aquele aisle, que é aquele lugar onde a pessoa senta, que fica perto do aisle. Tem gente que prefere aisle seat. Por quê? Porque pode levantar para ir ao banheiro quantas vezes quiser sem ter que incomodar as outras pessoas, sem ter que ficar pedindo para as outras pessoas. Então, tem gente que prefere aisle seat. Tem gente que prefere window seat. Ok? Então, é assim, é bem interessante que aisle seat dá para você levantar e ficar livre. Window seat e middle seat você tem que pedir licença para as outras pessoas. Ok? Now, take a look at how you, at what this looks like. A window seat, como eu falei, é aquela lá do cantinho, né, que fica perto da window. depois tem as outras. Middle seat, middle seat, viram lá? Já tinha repetido antes, né? Middle seat and aisle seat. Lembra quando eu falei aisle seat? Agora, você provavelmente vai se surpreender. Olhe bem para a palavra aisle. A aisle seat. A aisle seat. Fica perto do aisle, que é aquele lugar onde todo mundo passa. Agora, olha essa palavra aisle. Poxa, Paulo, você está falando errado. Faltou uma letra você pronunciar. Ficou, não. Não faltou letra nenhuma, tá? É por isso que eu sempre digo, é importante ouvir primeiro e repetir a palavra. Repete. Porque quem olha primeiro essa palavra, essa palavra aqui, olha lá, essa palavra aqui, aisle, a palavra que está ali na frente, aisle seat. Vai querer ler aisle seat. A aisle seat. A aisle seat. A aisle seat. Não, gente. Não pode. Por isso que não pode ler primeiro. Ah, tudo bem. Eu não ia falar também seat. Eu ia falar seat. Tudo bem. Mas aí você repete seat. Seat. Por isso que é legal. Repete primeiro, depois vê por escrito. Então, aisle seat. A aisle seat. A aisle seat. Quem lembra de todos eles? Vamos ver quem lembra de todos eles. Olha lá, window seat. Window seat. Depois vem window seat. Middle seat. Middle seat. And then, aisle seat. Lembrou de todos? A aisle seat. E agora, quando você vai fazer o seu check-in, isso é super importante. É super importante saber falar window seat, middle seat, aisle seat. Para você pedir onde é que você quer sentar. Importante. Você reparou que tem um ponto de exclamação? Fique atento. Se precisar, tire um print dessa tela. Ok. More traveling vocabulary. What's that? That's the boarding pass. Repeat this, please. Boarding pass. 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 Ok. Já incomodei você bastante falando, né? Agora, vamos ver por escrito. Boarding pass. Boarding pass. Se você nunca viajou de avião, você vai receber o boarding pass quando você fizer o check-in. No boarding pass, quando você compra a passagem, o boarding pass não é a passagem. A passagem, você pode falar que é o ticket. O boarding pass é aquele que você recebe, você entrega o ticket para a pessoa do balcão e você vai, e a pessoa vai, depois que conferiu tudo, pode ser que ela pergunte onde você quer sentar ou não, dependendo do voo. Se o voo está muito lotado, você vai ter que ir em qualquer lugar. Agora, se o voo estiver muito vazio, pode ser que a pessoa seja bacana e pergunte onde você quer sentar. E se a pessoa pergunta, ah, aí você pode falar, window seat, middle seat, aisle seat. Para isso, é muito importante fazer o quê? Chegar com antecedência no aeroporto e fazer o check-in com antecedência. Tem gente que deixa, ah, tem que chegar duas horas antes, vou chegar duas horas antes e vou entrar na fila. Aí já vai ter fila, você vai chegar lá uma hora antes do voo no balcão e quando você chegar lá, já vai estar lotado, já vai estar cheio o voo, já vai, não vai ter lugar mais para escolher. então é legal chegar com antecedência. Aí você vai falar se você quer window seat, middle seat, aisle seat e aí você vai pegar o seu boarding pass, a pessoa vai te entregar o boarding pass. No boarding pass tem a informação do número do voo, tem o número do portão aonde você vai ter que ir, para o qual você vai ter que se direcionar para pegar o avião e assim por diante, a hora que vai abrir o portão e tudo mais. Então preste bastante atenção porque agora a gente vai começar o diálogo em si. Pay attention at the dialogue, ok? There is this conversation, ok? This conversation at a check-in desk, so pay attention. Olha só, eu gosto, como eu já falei várias vezes aqui nas lives também e falo sempre lá no Now e falo para os meus outros alunos também, é importante a gente tentar fazer sempre a conexão das palavras à imagem, tá? Então a gente tem que fazer essa conexão das palavras à imagem, por quê? Quando você olhar para alguma coisa, você consegue fazer a conexão com as palavras, então é super importante. Então mesmo que seu vocabulário seja básico, se você lembrar da imagem, se você aprender a partir da imagem, ah, aquele negócio o nome é isso, aquele outro negócio o nome é isso, você não vai ter que ficar pensando como é que é o negócio em português para depois traduzir para o inglês. Quando a pessoa te falar alguma coisa, você não vai ter que pensar, ah, eu lembro que estava numa lista de vocabulário, aí nessa lista de vocabulário tinha lá a terceira palavra da lista, era não sei o quê, como é que era em português. Você pode, tem gente que consegue fazer assim, tem gente que consegue, mas é mais complexo. se a gente consegue ligar a imagem a palavra em inglês, a gente consegue ser mais fluente, porque na hora que a gente vai falar, a gente vê a imagem ou pensa na imagem, a palavra já vem na boca, na hora, é muito mais automático, isso fica automático, isso faz ficar automático quando a gente treina desse jeito. Agora, se a gente não treinar desse jeito, não faz. Então, no now, eu estou fazendo tudo dessa forma. A pessoa olha para a imagem e a pessoa já sabe o que que, começa a saber como conectar aquela imagem a uma fala. Então, vamos ver como é que é essa fala do aeroporto? Olha só, vocês vão ver que vai ter um balãozinho para o atendente e vai ter um balãozinho para a passageira. Então, eles vão, quando ele falar vai ser o balãozinho preto, quando ela falar vai ser o balãozinho amarelo. Ok? Yellow. Então, e dentro desse balãozinho você não vai ver nada escrito agora. Você vai ver somente as imagens que vão tentar mostrar o que que eles estão falando. E aí, quando falar, quando mostrar o que eles estão falando, a gente vai ter uma ideia. O que que ele está pedindo, o que que ela está falando, o que que ela está entregando e tudo mais. Vamos ver. Vamos ver. Espero que você goste. Né? Ok. Então, começa com ele. Eu vou tentar fazer, vou tentar até fazer as vozes dele. Vamos ver se, vamos ver se vai ficar legal. Ok. then I'd like an aisle seat, please. Certainly. The flight is boarding now at gate D21. Here's your boarding pass. Have a good flight. Thank you. Ok. Se você reparou bem na conversa, vou voltar para você perceber bem o que ele falou. Olha só. O que que ele pede? O que que o funcionário ali da empresa aérea está pedindo para a pessoa? Está pedindo o passport, que eu tentei colocar ali um livrinho verdinho, né? Porque tem alguns passports que são verdes. Tem de várias cores hoje. Antigamente era verde, agora azul, né? Então, ele está pedindo o passport e está pedindo também o ticket. Eu simbolizei ali com o ticket, poderia ser um ticket de qualquer coisa, mas o ticket de um, de um, uma passagem, né? De avião, pode ser impressa numa folha A4, como pode ser até no celular. Hoje em dia, você não precisa nem imprimir, e você leva a passagem no seu celular e só mostra para a pessoa da companhia aérea. Gente, eu estou falando tudo isso se você for fazer o check-in pessoalmente. Porque, às vezes, a pessoa pode fazer, ah, vou fazer do computador mesmo, do hotel, eu faço isso. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de você fazer o check-in naqueles totens. Tem umas coluninhas lá no aeroporto, você vai lá e faz, clica no... Mas tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ter a experiência de conversar. Eu gosto muito dessa experiência de ir e conversar com a pessoa. É muito importante você ir falar, até mesmo que seja pelo treinamento do inglês. Então, você vai, e aí você tem a possibilidade de escolher o lugar para sentar, né? Então, tem várias possibilidades, principalmente você chegar antes. Você viu que ela não teve essa escolha, por quê? Porque ela chegou em cima da hora do voo. Ele já fala, eu vou chegar lá nessa parte, Olha, então ele pediu passport e o ticket. Aí ela fala para ele, ela fala que sim, só que em vez de ela falar yes, ela fala sure, sure. É uma outra forma de falar yes. Sure, sure. Ok? Sure. E aí ela vai entregar para ele, ela vai entregar para ele, ela fala, here you are. Here you are. Quando você entrega alguma coisa para outra pessoa, você pode entregar desse jeito. Here you are. Here you are. Okay? Você está vendo que eu não estou traduzindo? Eu estou explicando, mas sem traduzir. Okay? Depois, ele vai fazer uma pergunta. Ele, olha que está apontando ali, para duas, duas, duas cadeirinhas ali. A cadeirinha do outro lado, que é perto da window, né? Ele não está apontando. Por quê? Porque não tem aquela cadeirinha. Ele pergunta qual que ela gostaria. é por isso que eu pus um coraçãozinho. Então, would you like a middle seat or an aisle seat? Would you like a middle seat or an aisle seat? E aí, ela responde perguntando. O que que ela pergunta? Olha, e foi demais. Olha, ela responde perguntando. Can I have a window seat, please? Então, se você, se, às vezes, o atendente ali não vai falar qual, não vai te oferecer. As vezes você quer chegar e já pedir de cara para sentar perto da janela. Você pode pedir desse jeito. Olha lá. Repete aí, ó. Can I have a window seat, please? Can I have a window seat, please? Can I have a window seat, please? Ah, e se você quiser um perto do corredor? Can I have an aisle seat, please? Can I have an aisle seat, please? Eu acho que não tem ninguém que prefira sentar no meio das outras pessoas, né? prefere, a não ser que esteja com familiares. Mas poderia perguntar. Can I have a middle seat, please? Ok. E aí ele diz, sorry, there are none left. Sorry. Normalmente, eles não fazem essa cara quando falam sorry. Sorry. Pedindo desculpa, né? Eles pedem desculpa na cara normal, né? Que eles têm. Sorry. There are none left. There are none left. não sobrou nada. The flight, the flight is, ué, cadê o que eu tinha que falar? Ok. The flight is almost full. The flight, ó, flight, é o que o avião vai fazer, uma flight. Is almost full. Is almost full. Ok. Aí, ela fala, então ela se contenta, né, com a outra. Then, I'd like the aisle seat, please. I'd like é uma forma de você pedir alguma coisa pra outra pessoa. I'd like. I'd like, I'd like, você pode usar isso num restaurante. I'd like the lasanha, please. Você pode usar isso numa, é, numa loja de roupas. I'd like the blue blouse, please. Então, você pode usar I'd like pra pedir qualquer coisa. Então, I'd like. Ok? Ela fala, I'd like the aisle seat, please. E ele fala, certainly. Lembra que ela falou sure, como um jeito de falar yes? Ele fala um outro jeito do yes. Certainly. Ok? The flight is boarding now. Está falando que a flight, flight, is boarding now. Boarding é quando você vai entrar lá no, na flight, você vai entrar no avião, né? Você vai, é, embarcar. Então, the flight is boarding now. At gate D21. Aí, ele fala do gate, ele fala do portão. At gate D21. Here's your boarding pass. Aí, ele entrega pra ela, ó. Here's your boarding pass. Olha lá. Here's your boarding pass. Have a good flight. E ela agradece. Thank you. Ele desejou uma boa, um bom voo pra ela e ela agradeceu. Ok. Vamos fazer de novo. Agora que você já sabe o que que é, vamos fazer uma vez rápido. Eu vou falar e você repete. Ok? Vai lá. Repete. Repeat after me, please. May I have your passport and ticket, ma'am? Sure. Here you are. Would you like a middle seat or an aisle seat? Can I have a window seat, please? Sorry. There are none left. The flight is almost full. Do you know? Sorry. There are none left. Sorry. There are none left. The flight is almost full. The flight is almost full. Then I'd like an aisle seat, please. Then I'd like an aisle seat, please. Certainly. The flight is boarding now at gate D21. Tem que voltar lá. The flight is boarding now at gate D21. Here's your boarding pass. Ele está entregando, ele fala Here's your boarding pass. Quando a gente vai entregar alguma coisa para alguém, a gente pode falar Here's e falar o que a gente está entregando também. Lembra que ela falou Here you are. Pode falar também Here's e fala o que é. Here's your boarding pass. Have a good flight. Thank you. Ok. Agora que você já viu e já repetiu todo o texto, você pode ver o texto por escrito. Ok. Let's see. Vamos ver. Às vezes ficou dúvida alguma coisa. Vamos ver esse texto por escrito como é que é. May I have your passport and ticket, ma'am? Sure. Here you are. Would you like a middle seat or an aisle seat? can I have a window seat place? Sorry. There are none left. The flight is almost full. Then I'd like an aisle seat place. Certainly. The flight is boarding now at gate D21. Here's your boarding pass. Have a good flight. Thank you. Ok. Agora que você já viu todo esse diálogo, o que é legal? E aí eu falo isso lá no Great English Now. Você já viu, já repetiu, já viu de novo, já viu mais um pouquinho, já repetiu mais um pouquinho, já viu por escrito. aí o que é legal? Você voltar e repetir tudo, repetir tudo. Ah, ficou em dúvida em alguma parte? Dá pausa, lê com calma. Ficou em dúvida em uma outra parte que eu pronunciei? Vê os meus lábios, como é que eu estou fazendo, né? E eu vou deixar, eu falei que talvez eu fosse deixar esse vídeo, mas agora eu estou pensando bem. Eu vou deixar esse vídeo, eu vou colocar ele até público no canal, no canal do Great, no YouTube. Vou deixar ele público no canal do Great, pelo seguinte, porque as pessoas podem treinar com esse vídeo. Então, vai lá no canal, volta nesse vídeo, ah, eu quero ficar craque para chegar no aeroporto e falar igual o Paulo falou e tal, eu saber o que eu preciso falar. Esse é um passo. Existem vários lugares que a gente precisa treinar. Ah, treinar o que eu vou falar numa loja, o que eu vou falar num restaurante, o que eu vou falar numa lanchonete, o que eu vou falar num banco, o que eu vou falar numa lojinha de lembrancinhas. o que eu vou falar quando eu chegar no hotel, o que eu vou falar para sair do hotel, o que eu vou falar no clube, o que... Então, são muitos lugares. Se a gente vai fazer turismo, são muitos lugares que a gente precisa falar. Fora que, tudo isso que a gente aprende com uma coisa mais específica, ir para algum lugar, a gente está treinando em inglês também. Então, não está somente falando de coisas específicas. Então, ali, ela falou de várias coisas, mas lembra que eu falei do I'd like? I'd like serve para pedir várias coisas em vários lugares. Você pode usar o I'd like para um monte de coisa. Às vezes, a pessoa... Aí, qual que é o problema de quem aprende no método tradicional de tradução? A pessoa aprende assim, o verbo querer. Qual é o verbo querer? To want. Como é que conjuga o verbo querer? I want, you want, he want. Eu vou falar I, vou falar I want. Então, I want. Aí, chega num lugar desse, a pessoa fala I want window seat. Esquece até de falar please. Aí, é perigoso o funcionário ali até chamar o segurança falando assim, aqui, está me agredindo, porque o want é um verbo forte. Imagina você chegar numa loja e você, o vendedor, te atender na loja assim, o que você quer? Não é meio agressivo? É meio agressivo. Então, da mesma forma, quando alguém de nós chega numa loja, chega no aeroporto, chega em algum lugar e fala I want, no restaurante I want, eles se sentem assim, meio agredidos, porque o want é pesado. Então, se você aprende a traduzir palavra por palavra, você aprende a pronunciar, você aprende a leitura primeiro, para depois aprender a pronunciar, você vai incorrer nesses erros. E aí, quando você chegar no lugar, você vai falar, você não vai falar a coisa certa no momento certo, você vai falar alguma coisa, né, que eles não, ou que eles não vão entender, ou que eles vão interpretar de outra forma, totalmente diferente. Ok? Então, é muito importante prestar atenção em tudo isso, por isso eu vou deixar o vídeo. Volta lá, no começo, desse diálogo, se você ainda tem dúvida das palavras, volta para você dar pausa, ler as palavras com calma. Se você, ah, já consegui aprender as palavras, eu quero ficar mais fluente. Volta no começo desse diálogo e repete tudo, tenta depois falar junto comigo, quando está sem as palavras, quando está só com as imagens, tenta falar junto comigo. Uma outra ideia, falar assim, ah, esse diálogo está legal, eu gostei, mas eu já estou num nível mais avançado do que isso. Eu não preciso ficar, pode fazer sabe o que? Está no YouTube, não está? Você pode aumentar a velocidade, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade do que eu estou falando, em vez de ficar me ouvindo naquela velocidade ali, coloca na velocidade um e meio, coloca na velocidade dois, para você ir falando mais rápido também, junto comigo, tenta falar junto comigo, tenta observar, ah, eu já sabia falar essa palavra, mas olha o jeito que o Paulo falou. Gente, toda a pronúncia que eu falo é baseada em muito estudo, eu dou aula de fonética na faculdade, né? Para futuros professores de inglês, eu dou aula de fonética, então é importante prestar atenção no que o professor, quando é um professor que a gente confia, prestar atenção como é que ele, que esse professor está, ah, na hora de falar, thank you, coloca a língua para fora, na hora de falar, é, vamos supor, é, airport, airport, eu não falei airport, né? com o T, né? Lá no céu da boca, mas batendo bem devagarzinho, então é super importante a gente treinar, treinar, treinar. Eu vou deixar isso aqui tudo para você ir treinando bastante, eu vou deixar no canal do YouTube, eu vou, depois eu deixo aqui no live chat, eu, ou nos comentários, é, dessa, dessa publicação, eu deixo, se ficar no canal, num link novo, eu deixo lá anotado qual é o novo link para ele, ok? Para vocês poderem fazer isso. Ok, é, antes do quiz, vamos lembrar, né, que tem esse QR Code aqui, que eu vou deixar no final também, quem quiser ir lá, só visitar, só para ver, ah, não sei se vai dar agora, mas visita lá, tá? É, o Great English Now, está com 50% de desconto, tá bom? Tem também esse link, se você quiser ir pelo link, ó, bit.ly barra BF Now 50, sendo que o BF é de Black Friday, B e o F maiúsculo, N maiúsculo também de Now, e o 50 é de 50%, então, quem quiser, vai ter esse desconto de 50%, só até amanhã, tá? Então, corre lá, e procure esse desconto de 50%, se tiver alguma ideia, se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente, ó, a Viviane já colocou ali o número do celular para agendar, pode chamar para tirar dúvida também, tá? Pode tirar dúvida por ali, pode tirar dúvida nas redes sociais, vai lá, me manda mensagem no Direct, no Instagram, no Facebook, né, no, no, no grupo, quem está em grupo de WhatsApp, pode ir lá chamar no grupo de WhatsApp, me chama lá, que a gente vai, vai conversando para tirar dúvida, e não só dúvida sobre o Black Friday, não só dúvida sobre o Great English Now, mas qualquer outra dúvida de inglês que vocês tiverem, tá? Então, ó, eu quero que aqui a gente tenha esse espaço para fazer algumas lives, para ajudar cada um, né, a se desenvolver cada vez mais. Bom, vamos ao quiz, então. Olha lá, olha só, é, vocês vão colocando as respostas aí, eu vou deixar um tempinho, tipo 2, 3 minutos para vocês responderem, depois que eu acabar de, de falar, mas eu não posso deixar um tempo muito longo. Então, de repente, o que que eu posso fazer? Depois que acabar, eu vou manter um tempo para vocês irem respondendo, vou mantendo o quiz no ar, só para vocês irem respondendo, quem tiver interessado, tá? E depois, eu vou computar as respostas de hoje, junto com as respostas de ontem, junto com as respostas de segunda-feira, vou ver quais, quem teve as melhores respostas, se tiver um empate, 4 pessoas, 5 pessoas, responderam corretamente, tudo certo, tudo certo, tudo maravilhoso. Aí, dessas 4, 5 pessoas, eu faço um sorteio, tá? Se eu tiver um sorteio, aí eu faço um sorteio ao vivo, eu faço uma live, para fazer o sorteio, mas a live vai ficar gravada também, se vocês não puderem acessar na hora, não tem problema, a gente faz esse sorteio, e depois vê. Mas, de qualquer forma, vai lá, vamos participar. Olha só, como se diz em inglês, o nome do profissional, que ajuda os passageiros, durante o voo? Tinha lá, tinha uma tela, que tinha, ela estava lá, com uma, até uma maletinha, uma mala de roda, de rodinha, ok, então, como se chama esse profissional? Muitas vezes, aqui no Brasil, a pessoa fala, no feminino, tá? Mas, existe um feminino, e existe um masculino, também em inglês, existe feminino e masculino, só que, a gente tem, um nome, que serve para os dois, não só o nome, que serve para o feminino, mas o nome que serve para os dois, ok? Que é aquele que a gente viu hoje. Number two, dois, diga, os três tipos de assento do avião, quais são os três tipos? Ah, mas e se tiver quatro, tem lugar que tem quatro poltronas juntas, no meio do avião, mas aí, as quatro poltronas juntas, as duas de fora, vão ter um nome, as duas do meio, vão ter outro nome, ok? Não vai ter diferença entre as duas do meio, ok? Vai ser um, vão ser dois daqueles três nomes, que vocês viram, ok? Depois, é, número três, number three, que nome é dado em inglês, para, o documento, que tem, gente, as letras estão pequenininhas para mim, por isso eu estou demorando para ler, o documento que tem, todas as informações do voo, ah, eu podia mover isso aqui, ficaria melhor, aquele documento, tem todas as informações do voo, que você recebe lá, do, quando você está fazendo o seu check-in, você entrega, você entrega o seu, o seu bilhete, o seu ticket, como é que chama, a sua passagem, você entrega a sua passagem, e ele te dá aquele documento, tem lá o número do voo, tem lá o, o horário, tem lá o portão, o gate number, assim por diante. E número quatro, como se diz em inglês, que a aeronave, já tem muitos passageiros, e, sobraram poucas vagas, você vai dizer, está quase, hum, o voo, está quase, o que? Como é que eu diz isso? O voo, está quase, coloca aí, se alguém já souber as respostas, já coloca todas as respostas aqui, quem colocar primeiro, também vai contar, se várias pessoas responderem, igualzinho, 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 aí, eu vou contar, quem colocar primeiro, tá? Então, vale a pena, se vocês responderem, pensarem assim, ah, eu vou colocar, vou esperar as outras pessoas responderem, porque, se não, vão copiar a minha resposta, não, mas aí, se copiar a sua resposta, você colocou primeiro, você tem uma vantagem, tá? Então, eu vou colocar vantagem, vou dar essa vantagem, pessoa que colocou primeiro, sempre, de repente, tem vantagem, mesmo pessoa que colocou primeiro, na segunda, colocou hoje, acho que não, né? Porque a gente está com um público, né? Algumas pessoas são as mesmas, mas outras pessoas são diferentes, tá? Eu não tinha visto ainda, agora que eu estou vendo aqui, né? Elisabeth Lima, na verdade, a Natália, que falou oi para mim, né? Oi, minha linda, minha sobrinha, kisses for you, ok? Juvenal, não sei se eu tinha dado good evening, good evening, Juvenal, acho que não, good evening, Ryan, hello, Ryan, legal ver vocês aqui, gente, you can, hello, you can, estava ontem também, né? Ok, my friends, muito legal ver as mensagens de vocês aqui, Israel Albertassi, hello, Israel, good evening, e depois, ok, ok, é a Viviane também falando, a Viviane deixou o número do telefone, gente, aí eu quero saber, alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem alguma sugestão, de repente até sugestão para uma próxima live, né? Se quiser, já pode ir colocando as respostas ali, mas pode ir colocando também dúvidas, perguntas, alguma outra coisa, se tiver, fale agora, se deixar para depois colocar daqui a pouco, também não tem problema, eu vou deixar o finalzinho da live, mais um tempinho aí no ar, para vocês irem colocando comentários, irem colocando aqui no live chat, tá? Porque depois eu vou ver o que estiver efetivamente no live chat, ah, não conseguiu no live chat, coloca nos comentários, eu vou ver se eu considero também os comentários, mas vou ver principalmente aqui pelo live chat, porque vou dar prioridade para quem está aqui ao vivo, ok? Então, por isso vai ficar mais um tempinho, então pode colocar depois, eu vou ler todos os comentários depois. Se alguém, bom, não teve ninguém até agora que falou, então eu vou encerrando por aqui, dizendo o seguinte, olha, é um prazer muito, muito grande estar aqui, vou, se Deus quiser, fazer mais lives, fazer mais encontros assim com vocês, vou promover encontros trazendo outras pessoas também, tá? E, de repente, promovendo outras coisas para todo mundo participar, para ficar uma coisa mais interativa. Espero as respostas de vocês em sugestões para próximas lives, o que vocês gostariam de saber do inglês, para eu colocar em uma próxima live, seria muito legal. E aqueles que puderem aproveitar o Great English Now, quem está começando, ó, tem aqui, tem o, tem o, como é que chama? QR Code, né? O QR Code, agora ele está aqui, tá? Tem o QR Code ali, e tem, né, e aqueles que quiserem ir para o Great, né, vão amanhã lá no Great, ou pelo menos manda uma mensagem, a Viviane já colocou o número ali para agendar, ok? Thank you all very much, and see you!